Essa em Brasília é porque o ministro Benedito Gonçalves, relator do recurso que Jair Bolsonaro apresentou ao TSE contra a inelegibilidade, votou para rejeitar essa ação movida pela defesa do ex-presidente. A gente volta com a Yasmin Costa, até quando essa análise deve seguir aí em Brasília, hein? Até o dia 28, em plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral, que é aquela modalidade, né, Tiago, que os ministros apresentam os votos, não há momento de sustentação oral e assim vai sendo. Os ministros vão apresentando os votos e o ministro relator dessa ação já foi o primeiro a votar, rejeitando, confirmando então a decisão que ele teve lá em junho, agora em julho desse ano, que foi contra a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, votou pela inelegibilidade do ex-presidente e agora Benedito Gonçalves mais uma vez rejeita esse recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda faltam votar outros seis ministros, lembrando que no placar do primeiro julgamento foram cinco a dois pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Somente Nunes Marques e Raul Araújo votaram contra a possibilidade de tornar o ex-presidente inelegível. E agora, com esse recurso, a defesa quer esclarecer alguns pontos que na avaliação dos advogados ficaram ali obscuros e esse é o tipo de recurso que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. Como eu disse, ainda falta a decisão de outros seis ministros. Esse julgamento segue até o dia 28, agora de setembro, e caso a decisão seja a mesma, vai permanecer o entendimento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro fica com os direitos políticos, fica sem os direitos políticos, fica inelegível pelos próximos oito anos. Ou seja, até 2030 ele fica impossibilitado de concorrer a qualquer cargo na vida pública justamente por conta da reunião que ele fez no Palácio do Alvorado, onde ele questionou pontos do sistema eleitoral brasileiro, reunião essa, com embaixadores. E aí o PDT foi ao Tribunal Superior Eleitoral apresentando uma ação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. E foi nessa ação que Jair Bolsonaro foi condenado. E agora os ministros estão analisando o recurso apresentado pela defesa e até o momento está 1 a 0 pela rejeição desse recurso. Pois é, então esse julgamento foi até o dia 28, a briga jurídica deve continuar. Daqui a pouco a Yasmin volta e em instantes mais destaques de Brasília ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Agora são sete horas e...